Você sabia que os machos das aves são os que mais cuidam e participam da criação dos filhotes dentre todos os vertebrados? Vem entender um pouco mais da evolução do processo de choca, que é o processo de cuidado dos ovos, de incubação dos ovos, e dos cuidados dos filhotes por parte principalmente dos machos, no caso das aves. E você também entenderá qual o papel da testosterona e da prolactina em todo esse processo aqui, envolvendo a choca nas aves. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia e de biomas tropicais. Eu gostaria de ressaltar que esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos na qual nós estamos explorando um pouco mais sobre a evolução do processo de choca das aves e o cuidado parental. E o tema dessa série de vídeos foi uma sugestão da Aline Gilad, que deu a sugestão desse tema de falar sobre como os machos chocam em diversas aves. E se você ainda não conhece o maravilhoso canal Colecionadores de Ossos, que é feito pela Aline e pelo Tito, vou deixar indicado aqui para vocês poderem conferir depois. Com exceção das espécies de aves, que são consideradas parasitas de ninhos, que eles colocam seus ovos nos ninhos de outras aves, todas as aves fornecem algum tipo de cuidado parental, exceto essas, né, das parasitas. Logo após elas colocarem seus ovos, todos os cuidados parentais por parte dos machos são mais extensos nas aves do que em qualquer outra classe de vertebrados. Às vezes, o cuidado prestado pelos machos é indireto, como quando os machos ajudam a construir os ninhos. Ou então, os machos alimentam a fêmea durante a postura ou durante a incubação. E nesse caso, essa quantidade representa 48% das subfamílias das aves. Mas o que distingue claramente os machos é a medida em que eles dão uma atenção direta aos ovos ou aos jovens, se comparado com esses outros machos que não cuidam, né, nem dos ovos, nem dos filhotes eles mesmos. Na maioria das subfamílias de aves, de acordo com o Silver e seus colaboradores, os machos incubam os ovos, cerca de 68%, e cuidam dos filhotes também, alimentando os que representam 71% de todas as aves, subfamílias de aves, ou então, mantendo um processo de guarda, né, escoltando os filhotes para os locais de alimentação, que nesse caso representa 73%. Embora o cuidado do macho, logo após a fêmea colocar o ovo, tenha sido descrita em peixes, anfíbios e também em mamíferos, é decididamente mais raro do que no caso das aves. Durante a década de 1980, ecologistas comportamentais interessados em reprodução se concentraram nos sistemas de acasalamento, tanto do cuidado parental e também relacionando com o dimorfismo sexual. O dimorfismo sexual, são como o macho e a fêmea diferem entre si por causa de características como o tamanho, as estruturas de certas partes do corpo, ou a coloração. E aí agora nós vamos entrar no problema dos machos. Talvez a questão central fosse por que o cuidado parental masculino, né, que o macho oferece, tendia a co-ocorrer junto com a monogamia e com o monomorfismo sexual. Monomorfismo é quando não há uma diferença corporal, física, anatômica, entre machos e fêmeas externas, né, que eles têm a mesma cor, o mesmo padrão de tamanho, não tem nada de grandes diferenças. Enquanto que o cuidado masculino reduzido, né, um pouco cuidado, ou a sua completa ausência, estava geralmente correlacionado com a poligenia, ou seja, um macho com muitas fêmeas. E também estava relacionado com o dimorfismo sexual, que é essa diferença grande entre um macho e uma fêmea, por exemplo, um pavão e uma pavoa. É uma diferença bem grande entre eles. Os mais interessados na monogamia assumiram que o cuidado parental fornecido pelos machos em espécies monogâmicas era essencial, ou, pelo menos, muito importante, para que pudesse ocorrer uma reprodução bem-sucedida. E também, alguns iniciaram estudos de campo para testar essa hipótese. E lembram, aqui no canal nós já falamos sobre a evolução da monogamia e como ela acontece, quais as suas características, e porque algumas espécies muito próximas entre si, uma espécie é monogâmica e a outra não. Vou deixar indicado aqui que esse vídeo ficou bem legal. Os estudos esperavam que a variação no sucesso reprodutivo fosse maior entre os machos do que entre as fêmeas, e estivesse correlacionado com o sistema de acasalamento. A seleção sexual, pensava-se que ela seria mais intensa nas espécies poligenas, ou seja, naquelas na quais existe um macho com um arém de fêmeas. E por isso também explicaria o maior dimorfismo sexual nessas espécies. Novamente, um pavão e as suas pavoas, ou um galo e as galinhas. Vê como é bem diferente um galo e uma galinha. Essa ideia de que os machos possuem mais sucesso reprodutivo ao acasalar com muitas fêmeas, enquanto que as fêmeas não obtêm mais vantagens, nós já conversamos sobre ela antes aqui no canal. E nós exploramos alguns dos seus problemas e vieses dessa ideia. Eu vou deixar linkado o link aqui nos cards sobre esse vídeo, que ficou bem legal também. Os preconceitos podem ter inibido outras linhas de investigação e de pensamento. Porque lembra que nesse vídeo aqui eu já falei sobre os problemas relacionados aos preconceitos que existiam, como por exemplo preconceitos desde a época de Darwin. Então, por exemplo, as adaptações e os mecanismos relacionados a esses processos de competição eram frequentemente estudados de forma independente. Provavelmente, na crença de que questões de como e por que representariam diferentes níveis de análise nessas competições entre machos e fêmeas. E aí, nós vamos entrar agora um pouco no papel da testosterona no cuidado. O nível circulante da testosterona no corpo, que é um hormônio que há muito, ele é conhecido por orquestrar, né? Há toda a diferenciação sexual e, portanto, ele também é relacionado e explica parte do dimorfismo sexual das espécies. Mas agora, você correlaciona também o papel da testosterona com os sistemas de acasalamento e também com o comportamento dos pais. E lembra, aqui no canal nós também já falamos sobre como a testosterona age na diferenciação do sexo e da formação da gônada. Vou deixar indicado aqui esse vídeo também que ficou bem legal, explicando exatamente como se forma o testículo e como se forma o ovário. Como regra, o início da reprodução em aves machos está associado a um aumento do nível nas suas gônadotrofinas, que são os hormônios que irão atuar lá nas regiões das gônadas, que são os órgãos reprodutores, como o testículo. Seguido, então, por um aumento também da concentração de testosterona. Mais tarde, quando os machos começam a se comportar como pais, os níveis de testosterona no corpo diminuem. Generalizações interessantes surgiram de comparações de perfis de testosterona, que é a quantidade de testosterona presente no corpo de circulantes em diferentes espécies de aves. Uma delas é que a maioria das espécies apresentam um pico de testosterona no início da estação reprodutiva, mas a duração desse pico varia de acordo com cada espécie. Para algumas espécies, o pico é breve. Para outras, dura quase toda a época de reprodução. Outra é que as espécies diferem a sua capacidade de resposta hormonal a intrusos, que são quando um macho entra dentro do território ou algum outro desafio que aconteça naquela espécie. Algumas espécies mostram pouca resposta hormonal, enquanto que outras espécies exibem uma rápida elevação da concentração de testosterona no plasma logo após haver uma invasão territorial, logo após algum outro macho invadir o território do outro. Essa variabilidade pode estar relacionada ao tipo de sistema de acasalamento e também ao nível de cuidado parental. Primeiro, a duração do pico sazonal é mais longa naquelas espécies que são abertamente poligâmicas do que naquelas espécies que são socialmente monogâmicas. Em segundo lugar, o tratamento experimental com testosterona suprime a alimentação da prole naquelas espécies na qual os machos comumente alimentam seus filhotes. Além disso, a testosterona, esse tratamento com testosterona também interrompe a incubação dos ovos naquelas espécies na qual os machos incubam os ovos. Também, além disso, esse aumento da concentração de testosterona pode induzir a poligenia que é um macho com um arenco várias fêmeas naquelas espécies nas quais, por exemplo, os pardais que eles normalmente seriam monogâmicos e que quando faz o tratamento com testosterona eles acabam se formando arenas. Um terceiro ponto é que as espécies que respondem melhor a quando acontece uma invasão do seu território são aquelas que fornecem também mais cuidado parental. Aparentemente, níveis altos de testosterona deixam os machos mais agressivos e territorialistas. Porém, esse comportamento pronto para lutas também dificulta o cuidado parental. Nas espécies com cuidado parental e com a incubação dos ovos tende a existir a supressão da testosterona no macho. porque como a testosterona aumenta a agressividade ela então precisa ser suprimida. Uma analogia útil embora simples pode ser pensar na testosterona como um composto que pode ser aumentado ou diminuído como um botão que regula o volume do som. Quando a testosterona está alta os papéis masculinos e femininos divergem. há uma clara diferenciação entre os papéis. Mas quando a testosterona é silenciada ou diminuída os sexos parecem se comportar mais parecidos um com o outro. E aí nós vamos entrar agora no papel de um outro hormônio a prolactina. Já para a prolactina a generalização é que no início da incubação dos ovos da choca ela está associada a um declínio nos esteroides gonodais dos hormônios que existem lá nas gônodas. E também há um aumento nos níveis circulantes da prolactina que acontece durante o início da choca. Nas poucas espécies nas quais o macho das aves são eles que incubam a prolactina ela é muito maior nos machos do que nas fêmeas. Quando ambos os machos chocam ambos têm prolactina elevada no sangue e quando apenas a fêmea incuba geralmente apenas ela apresenta uma quantidade elevada de prolactina mas há exceções a essas generalizações. E lembrando que nós vamos falar em mais detalhes sobre o papel da prolactina no nosso próximo vídeo dessa série de vídeos aqui sobre a choca. Por isso não deixe de se inscrever aqui para não perder quando esse próximo vídeo sair. E aí vamos entender um pouco dessas modificações necessárias para que o macho possa chocar. As modificações que podem porventura ser necessárias na evolução da incubação masculina podem incluir uma mudança na resposta aos ovos que incluem o estímulo para sentar para o macho ficar sentado lá em cima dos ovos coordenação dos períodos de sentar dos machos e das fêmeas que é esse período de sentar a gente falou do período de início da choca. Alteração do horário no apetite masculino de modo a facilitar a alimentação em turnos ao invés de ad libitum que a gente fala no comportamento que é quando ele quiser porque ele não pode sair do ninho quando ele quiser se ele está chocando. Em alguns casos também existe a necessidade do desenvolvimento de uma área de ninhada de modo que possa existir uma transferência eficaz de calor para os ovos que é a definição exata da localidade daqueles ninhos onde eles devem ficar para os ovos serem mais quentinhos ficarem mais quentinhos e chocarem adequadamente. Pelo menos igualmente importante pode ser também a supressão da capacidade de expostas a estímulos concorrentes no caso principalmente aos estímulos da presença de outros machos porque se ele está chocando se entrar um macho dentro do território dele ele não pode levantar dos ovos para ir lá brigar com outro macho nem se entrar outra fêmea ele não pode sair de cima dos ovos para ir lá cruzar com a outra fêmea ele tem que permanecer ali chocando. No nosso próximo vídeo dessa série nós vamos explorar em maior profundidade esse tema da evolução do cuidado parental nas aves para isso se você não quiser perder não deixe de se inscrever aqui no canal e eu também já vou deixar indicado aqui o nosso vídeo anterior dessa série na qual nós exploramos sobre se os dinossauros chocavam então espero vocês nesse vídeo aqui e também no nosso próximo vídeo até mais tchau 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 tchau